E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos mostrar para vocês o jogo da Rocha que foi feito pelo torneio Alpha League. Isso aí, fique agora com o jogo que será inscrito em seguir e divirta-se! Essa aqui é a nossa penúltima partida, sei lá porque está com esse nosso branco aqui, e bora para o jogo. Aqui vamos lá, ideal de 5. Aqui no canto inferior direito nós temos o jogador Snakespe. De Zerg, estou aqui no canto superior do meu jogador, Lemonelli. Está começando com música emocionante e bom ver os jogadores que vão fazer. Eu acho que eu sei o que você vai fazer, você vai fazer o que eu estou pensando rapaz. Famílias vão xingar esse Snakespe, mas não tem o que fazer, que eu sei o que o sapadinho vai fazer. Vamos ver como é que vai ser a escolta do seu oponente. Vai ter visão, não teve visão e o seu adversário vai chegar. Abriu o Nexus first em, não é o Nexus não, caraca. Reste first esse oponente. Snakespe, mandou para a escolta, vamos ver o que vai fazer. Eu achei que ele ia fazer um incubador escondida. Será que é isso mesmo? O jogador vai fazer? Vamos vendo aqui, está com 8, 190, 130, mas está esperto, hein filhão. Está esperto, já não vale a pena para o Snakespe fazer o que ele ia fazer, mas serviu de distração pelo menos. O adversário já está ocupado, ali para ele dar um tempinho de mineração. O Snakespe já está fazendo o seu fonte de desova, assim como o seu primeiro gás, mesmo não coletando nada. Seu adversário está com o gás ali, coletando o Snakespe vai e volta para o seu adversário ficar atento em relação a ele. Vamos ver lá como é que vai ser o resto do jogo. Ih, rapaz. Está esperto, hein. Ih, já vai entrar em ação, hein. O Snakespe agora está achando ali, agora 0 grídeos por parte do jogo do Snakespe. E além disso, está achando duas rainhas. O Snakespe agora está recuando, cadê? O zangão dele ali acabou não caindo. E também dá aqui aquela incubadora. A grande incubadora está saindo e o Snakespe agora por segurança. Ao ver o que o Snakespe está fazendo, vai atirar por segurança aqui, o que é uma lagarta de esporos. Não sei, lagarta espinhosa, de esporo não, né. Também foi bem da hora essa lata de espinho. Porque o adversário está vindo atacando com muita coisa. Inclusive, acho que o adversário já tem velocidade de ringue. Eu acho um... Eu não sei se tem ou não. Pior que eu não sei ver se o Snakespe é espinhosa, mas o que importa é que o Snakespe ainda ataca ele agora lá com aqueles agrídeos. 10 contra 10, o adversário não tem mais tropas. O Snakespe tem menos trabalhadores que o seu oponente. E ali está avançando. Avança, recua, lagarta de espinhos já está pronta. O Snakespe está prontíssimo para se defender do seu oponente. O adversário já está saindo antro, né. Vamos lá. Aqui, vamos saindo antro. Vamos seguindo a briga de cachorrinhos com os Agnídeos. Juntando um contra o outro. Olha os Agnídeos aí lutando. Os dos Snakespe vão ter velocidade daqui a pouco. Pouquito, 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 pouquito. O Snakespe agora está tirando o Zagnídeo. Vai ficar pronta em 10, 9, 8, 7 segundos. Vamos ver como é que vai ser. E o Snakespe está indo para a barata. Ou seja, o Snakespe vai ter uma pequena vantagem nesse pequeno momento de jogo. Vamos ver como é que vai ser a barata. Ele está tentando forçar o seu oponente. Onde está tirando ali câmera volutiva já. O jogador da Rose, o adversário que está tirando barata. O Snakespe teve visão da barata do seu oponente. E vamos ver qual vai ser a escolha dele. Ele está tirando 3 zangões. E Lemoner, ele agora está tirando o piguete de mais um de ataque a longa distância. Ou seja, vai pra bastante barata, hein? O seu oponente. O Snakespe vai ter que aproveitar a janela que ele tem a seu favor. Está tirando barata agora também o Snakespe, né? Barata, vai que baratita. Vamos todos baratear. O que está tirando o que? Carapata terrestre. O jogador da Rose. E nós temos ali uma rainha. Rainha, toca de barata. O jogador da Rose. O que acha estranho do jogador do adversário? Teve tempo para fazer muita barata, mas ele não aproveitou para fazer barata. Ele está fazendo somente agora essas baratas. Ele vai tentando avançar o Snakespe. Para ver se pega alguma expansão do seu oponente. Podia ter matado o seu turma, mas não matou o seu turma, mas o que importa é que ele pegou a possível terceira base do seu oponente. Que não vai ter como defender ela. E o Snakespe agora com o recurso, está tirando seis baratas. É meu rapaz, esse investimento pode não sair barato para o nosso oponente. O Snakespe já está com mais barata que ele. Vamos ver como é que vai ser, né? Está tirando a linha pequena da barata. Também. O Snakespe está sem a pequena no momento. Tendo o apelido de carapaça, né? É, carapaça, isso mesmo. E o seu adversário vai avançar ali com as baratas, né? Vamos ver como é que vai ser o ataque do jogador Snakespe da Rose. E agora ele tentou não fazer isso que o avançar ali. Ele teve visão que o seu oponente está com as baratas dele um pouquinho avançadas. E vamos ver como é que vai ser agora o follow-up. O adversário em si vai ser a terceira base. Mas a terceira base dele está muito vulnerável. Se eu assim posso falar. Tem um ataque, você pode tentar cortar ele ao meio, hein? Um 26 contra 48, 49 contra 36, né? Isso que tem menos nos trabalhadores, mas tem vantagem de exército. O nosso oponente vai tentando cercar ele, mas o cercadinha deu muito errado. Ele está bom, o adversário está ali embaixo contra o seu oponente. Agora o avançar vai tentando avançar para cima dele. Olha só, avanças ele está ali. Baratas, baratas, por outro lado ali por cima. Ele está fazendo muito estrago no seu oponente. Olha só quantos zangões ele está perdendo. E para o outro lado aqui, seu oponente está com baratas mais pau das suas espostas. Ele vai falar, mas nada muda o fato de que você está perdendo muitos. Perdeu muitos, posso falar. Perdeu muitos baratos. Muitos zangões, zangões. Muitos zangões. Zangões, zangões, zangões. Sabe, deu branco nome na hora. Eu não sei porquê. Mas olha aqui o batacão do play. Ele está dando melhor aí. Chegou o reforço. Do gosto que ele disse para o jogador zang da russa. Que agora está atacando o seu oponente. Olha ali aquele ataque. Baratas estão atacando uma as outras. Vê como vai ser. As ratas a gente está usando melhor nessa troca de carinhos. Carinhos, carinhos, carinhos. O avançar não foi de maior entrada. Mas a gente já conseguiu entrar. Rapaz, essa entrada pode ter sido criminosa. Porque olha o que está fazendo ali. Nossa, o zangão azul está fazendo muito estrago. Está vendo aí uma mancha azul avançando. Aqui nós estamos baratas. O oponente jogador zangão fazendo muito estrago. É muito zangão que está caindo ali. Barata, barata, barata. É barata contra barata. Olha só que ataque. Interessante, né? Vamos ver como vai ser melhor. A quantidade de zangos que mesmo tendo upgrade a menos. Está conseguindo lidar contra o seu adversário. E com isso conseguiu uma vantagem nesse momento de jogo. O zangos que está ofensivo no jogo, hein? No mínimo. Para se dizer no mínimo. Se você conseguir manter essa vantagem para ele é melhor. Zangos mataram muitas tropas. As ratas estão avançando. E agora, zangos, você vai ter que recuar. E se defender do seu oponente. Não é bom. Não se jabe no zangos. Zangos, zangos. Só recue as suas tropas. Tá, eu vi. Barata estão caindo, ok. Olha, o Lemonade tem umas tropas que o Zangos. Vamos ver como é que vai ser a defesa do jogador da host. 70 contra 48, hein? Zangos, Zangos, está tirando somente agora a velocidade da barata. A gente vai ter a barata, se não me engano. A gente vai perder a sua terceira base. Não tem mais. Não tem o que fazer, aliás. Vai tentando fazer alguma coisa. Ele vai te pedir. Tentando usar a vantagem da rampa superior a seu favor. E nesse sentido, ele conseguiu se defender. Mas o adversário agora avançando. E vai forçar o recurso do jogador Snape. O Snape agora está recuando ali. Olha só aquele ataque dele. Aquelas baratas aí estão sofrendo muito. Eu não falo muito dano, é muito dano mesmo. Olha ali, chegando ali. E o adversário deu de cara com aquele paredão. O jogador Snape não pode deixar o adversário entrar. Aquela rainha, olha, sério. O risco de cair. Vê como é que é que aquela rainha ali está muito avançada, viu? O vento ali está fechando ali. Com os atletas do Senhor do São Antônio. Só aquela rainha pode ser especial para se defender. Vamos ver como é que vai ser o jogador Snape. Porque dependendo desse ataque, ele vai conseguir. O ataque ali está saindo em 100 segundos. Reconstrução Guilhial. Vamos ver como é que vai ser, né? Pregnidios, baratas aí do jogador Snape. Baratas, baratitas, avançando ali. Aqueles Pregnios ali já avançaram para cima dele. E vamos ver o que vai dar esse ataque do seu oponente. Saindo ali, olha só que ataque, hein, rapaz. Baratas ali, uma barata atacando a outra. E melhor para o jogador Lemoneri. E a Alisa de Baratas, mandando ali, mandando o trabalhador de reposta do pôr detalhado. Foi chamada para defender essa taxa do seu oponente. Ele está fazendo o que pode para se defender. Aquela batalha atacou, se a adversária tem alguma ferida. A gente já via GG, que torna. E aí, bora para o jogo, né? Bora para o jogo. Vamos lá. Aqui no... Opa. Aqui no canto, em superior, ganhando de 1 a 0. Temos representando o clã... Caraca, peraí. Legion. Temos o jogador Horizon. E no canto inferior esquerdo da host, nós temos o terrano Hotfire. Hotfire. Isso aí, né? O meu vizinho. É, vizinho mesmo, né? Vocês são vizinhos de casa mesmo? Não, não. É só de morar no mesmo bairro. Mesmo bairro? Perfeito. Você é que nem aquelas senhoras, aquelas moças que ficam, vão na casa do outro só para pedir uma tícola de açúcar, né? Claro que não. Eu pego o açucareiro inteiro. Açucareiro inteiro. É. Eu pego o açucareiro inteiro. É. Açucareiro inteiro, né? Então você... Então você quer um pouquinho de açúcar? Não, eu quero tudo. Eu quero um quilo de açúcar. Eu quero tudo. Eu quero o pacote. E da próxima vez, compre açúcar demerara que é mais saudável, certo? Isso. Nossa. Eu não gosto de açúcar cristal. Que? Nossa, meu. Você já falou tanto que eu nem sabia disso que você falou. Ei, hoje não é cos que tá narrando não. Sou eu, viu? A gente lá o bot, seu safado. Não, o bot ele é... A gente tá sumindo para eventos grandes. O bot é doido. Não, na verdade eu só ajeito ele para eventos, tipo, Battle of the American, entendeu? Não, a gente é rápido. A gente aparece aqui só umas, duas vezes só. No meio desse evento assim. A não ser que um monte de gente me faça... Estava... Tem a junta aí. Também vocês me encerram, né? Né? Legal que eu olho aqui para trás e tem um bicho dormindo na minha cama tranquilamente. E por enquanto, aberturinha de boas do Zerg. Só para defender ali a possível agressão do Hotfire. E o Hotfire está na abertura dele tranquila. O Zergzinho lá está procurando o Proxy, que não existe. E daqui a pouco sai... Olha, já ganha o Diabrado. O Diabrado. O Minha 2 já matou um e matou dois. E tá no lucro. Agora só tem que escapar vivo ali. E você conseguindo fazer esportes, vai conseguir o Jogador Hotfire fazendo esportes. Seu oponente ali não conseguiu por dia, mas já valeu a pena, né? Porque matou dois trabalhadores e fez escolta inteira. É... Só que geralmente o Hotfire utiliza esse... Esse... Exterminador para ficar enchendo o saco dos Zerginidos. E para os Zerginidos terem que sair da... É de perto da rainha, é para poder os Diabrado chegarem, né? E tá sem agora esse... Eu tinha uma dúvida. O que eu faço com um gato dormindo na minha cama? Uma bora de perda deitada dormindo na minha cama tranquilamente, como se não tivesse acontecido ouvindo eu narrando? Cara... É como tu não tem moral, tu dorme no tapete e ele deixa ele na cama, entendeu? Isso aqui não acontece aqui em casa, não. Aham, aham, isso aí. Mesmo até hoje ele nunca me expulsou da cama. Aham. Acredito. Ele vai logo... Ele vai logo e vai com a minha mãe, o gato. E rapaz do céu! Eu vi a tempo, viu o pináculo. É meu velho, vai partir para cima e esses Diabrados tem que escaltar logo. Se ficaram esperando, vai ser uma... Não precisa não, olha o que fica certeiro que lhe deu, rapaz. Cara, esses scans salvou o dia e salvou a noite, hein? Salvou a noite. Agora vamos ver se o Hotfire não deu scan, é somente por costume. Eu acho que sempre que ele já está com o Tchando Mina Viúpa, o Hotfire. É, para quantas mutaliscazinha, uma Mina Viúva bem encaixada é interessante, hein? Basicamente, acho que ele vai querer usar, talvez, com o Tchando Mina Viúva. Mas acho que é importante também, e também, além disso, também está Tchando TV, o Q2, é... Bolo de ganharia. Provavelmente para fazer o logo de cara, talvez, de missa. Não vou dizer se vai fazer o logo de missa, né? Ali chegando ali, o avanço... É, o ideal é que ele já puxa, né? Eu vi que tem um Libertador ali, interessante, já está mandando o boost, acho que o seu oponente, eu vou fazer isso aqui. Churrascinho dos agrídeos, você vai estar tendo muitos agrídeos. E aquele Libertador, você está fazendo estrago, hein? Não sei. Valeu a pena ele. Nossa. Oi. Valeu a pena ele. Valeu a pena ele. A pena. A parte boa é que ele vai ter que maneirar um pouco na esmultalística, para poder repor em... Em zangão, né? Então ele não pode dar aquela enxurrada de multalística. Sim. Se bem que vem seis aí, velho. Os seis multalísticas, com esse monte de zerginídeo, é preocupante, hein? É preocupante. Sim, se a adversária está fazendo muito... Acho que o... O Lovato... Isso não, o Lovato, velho. Vamos lá, no hipninha, o Hotfire está indo muito... Não sei lá como é que eu falo. Está indo muito com sede ao pote no macro. Se eu, igualzinho a ele, visto que o adversário não tinha a segunda base, eu já tiraria uma casamata e tropas, que nem o Lovato. É, assim, ele deu uma fechada ali na porta, para não deixar os erinitos entrarem. Tem mina viúva, está prestando tipo de combate, já tem mais um, mais um, ficando pronto daqui a pouco. Ou seja, as multas e os erinitos vão chegar na base do Hotfire no tempo que acabar o mais um, mais um. Sim. Mas vai ser bom isso aí, hein. Bom pra quê? Ah, tá. Bom pra o Hotfire defender. Armo o tanque logo. Tanque ali armado. Mina viúva quase em tronhação. É, Hotfire abriu ali, ó, pra dar o tec e voltar na corrente. E olha, mina viúva em tronhação. Cabum, golsinho. Mina viúva foi muito. Vai perder o tanque. Chubua, eles quase perdem. Hotfire conserta esse tanque agora em Hotfire em tronhação, pra consertar o tanque no cerco. Isso sim que é defesa, meu amigo. Hotfire tá esperto, hein. É, e as mutalísticas perderam o foco no tanque ali, ó. Não conseguiram levar o tanque, né. Quase foram dizimadas. Os erinitos foram pro saco. O Hotfire vai poder levantar a terceira base dele e colocar lá no cantinho que ele gosta. A tropa do Horizon não é lá. Essas coisas, ou seja, ele vai ter que ficar em casa, não vai poder agredir agora. Vai ter que pensar em uma de tática, tá puxando a troca de barata e o Hotfire pode começar a pensar em fazer a agressãozinha dele. É de praxe ali, com um dropzinho maroto, hein. Isso é. Por que não? Dois drops. Hein? É, geralmente é um em cada base e vai encher o saco, né. É isso. Se o adversário não tiver muito teste, insurgiu já, já dá gerir de cara. Aliás, o interessante é, o Horizon não tá pensando em nenhum momento em tirar a sua terceira base. Não, vai investir realmente agora em barata e vai tentar quebrar isso aí na força bruta, na famosa goipada de barata. E a questão é o seguinte, o Hotfire, se conseguir encaixar uma defesa interessante aí com esses tanques e um dropzinho maroto, ele faz um estrago absurdo. E a questão é o seguinte, o Hotfire já vai descer a sua terceira base, já tá consciente que vai estar consciente que o adversário não vai expandir, só que tem um suzerano, né, maior elemento, dedo duro, x9 aí, que vai cantar ali o drop, hein. Olá, suzerano. Oh, drop aqui, galera. Caralho, não viu, não viu, rapaz? Não viu, 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 viu sim, e a zararia avançou, viu e a pouca gente, agora sim, as pratinhas chegaram. Sim, rapaz. Drop, pega o suzerano. É, mas interessante é, o seu adversário chegou muita multa lisa quando ele pegou naquele drop. É, ele vai ficar agora defendendo da ex-barata, né. Pelo amor de Deus, obrigado. Isso aí. E vai matar o zerano. Ah, rapaz. Quem disse que o suzerano aqui, o suzerano aqui, o suzerano aqui, bem, muito bom, né, nessa hora. Exatamente, se tivesse matado antes, já tinha livrado, não, meu Deus. Não, 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 não tem que fazer, vai perder qualquer lenda. Isso aí. Mas eu te falo, esse drop do hotfire já valeu a pena, porque, ora o tempo que ele não ganhou na casa dele. Exatamente, ele tá num supply block absurdo ali, hein. Sim. E a questão é, que o hotfire está na frente em relação a trabalhadores. Opa, já dedurou ali, que vem uma tropa muito forte vindo, já expletou, inclusive, hein. Olha, olha, ele tem um torque em instante de ação e o hotfire avançando pra cima do seu oponente. Dois. Muito bom, invasor, e tira o pouso, e vai não pegar ele em nada. Tira, tá. Só falta tanque agora, essa composição é matador, hein. Agora desarmou os tanques, agora ele vai. Cara, se conseguir fixar os tanques, é porque os tanques vão ficar muito vulneráveis aí. Olha o Billy no meio do top. Muito. Foi abandonado, porque... Muito. Foi três Billy na cabeça, morreu um monte de saudadinho ali, bichinho. Ah, ele tem medo do Thor? Sei lá. Saudade, eu não vi. Mas nada muda, aí, o hotfire está na piora. O hotfire está avançando, mas não pode avançar sozinho. Preciso do apoio daquele Thor. Nós já estamos na espírita, inclusive, mas não pegaram. E nada, a gente está desarmado. Avança o Thor, não, porque esse Thor é inicial pra você conseguir a vitória. Um jogador ótimo, vai dar tendência agora. Um demolidor e marido. E mais dois, uma de três, três de ataque. É GG. Não. Conchego, conchego. Se ele deu errado. Não, não, não. Valendo! Bora lá, né? Nós temos aqui no canto inferior esquerdo, representando o Clown Host, o jogador Method. E no canto superior direito, representando o Zerg, representando o Team Land. Vejam, nós temos o Vull Nox. Vull Nox. Com a raça mais linda da face da terra. Olha, que bichinhos mais bonitinhos, tão carinhosos e simpáticos. Não, vai Method, que coisa horrível. Que coisa horrível. Não, é lindo, cara. A raça, tá? E Feijão... Opa, o... Eu não sei porquê, hein? Eu não sei porquê, sempre que eu vejo a probizinha do Method ir passeando pelo mapa, eu fico esperando alguma coisa acontecer, hein? Não, eu nunca espero. O Method é o que é a mais mágica que eu conheço. Ou... 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 Não, eu nunca... Eu não sei porquê, eu não sei porquê, não sei porquê, mas... O Noan do Mite. Lembra daquela vitória do Noan? O Noan que eu tava narrando, no Anki já venceu do mestre 1 no torneio do Amador. Exatamente. O cara deu rage kit, eu acho, naquele dia. O cara ficou muito... O cara ficou mesmo. Imagina a cara do adversário ao ver aquilo. Que coisa horrível, roubando 5 de minério. Vamos, né? Ainda vai dar um choquezinho ali pra dizer, eu tô aqui, viu? Isso aí. Homem, choque. Seguinte, PPW, você vai ter que ganhar o próximo jogo que o seu método também ganhar, tá bom? PPW. PPW, mas por enquanto, vamos receber pelo método... Olha, o Vunox tá caçando o proxy ali, ó. Né? Com o suzeranozinho. Mas, ó. Viu agora que tá de boa, né? Já viu que o método tá fechando. Ou não, a base dele, achou ali já. E, ué, o Vunox vai... Estava pensando em puxar uma terceira base e o método já negou ali. Isso aí. É, porque ia ali e o tra... Pronto, agora o trabalhadorzinho vai. O trabalhadorzinho vai. Porque ele tava ainda, o método negou, ele voltou, saiu os erguinídeos. E vai conseguir a terceira... Tom, 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 vai juntar os 300 e vai conseguir. Cara, posso falar uma coisa? Eu sei que isso é blind counter, mas essa cinta de robótica do método tá perfeita. Tá. É um blind... A questão é, ué... O blind lá agora foi bonito, viu? O Vunox não levantou, não. A terceira, não. Não levantou a terceira, velho. Isso aí, e agora você tá ali avançando, o método já tá tendo sua central de robótica. Vamos torcer pra que ele tire imortal, que eu gosto também de tirar um imortal, né? Ae, rapaz do céu. E já vai sair primeiro imortal do método. E o bom é que o método viu que não tem a terceira base, que foi só o Hzinho ali de ter um... E já viu a primeira barata. O meu, deve ter mais de uma barata pra ver o método. Não, ele... É, é, pela quantidade ali, vem barata pra caramba, meu filho. O método já tá tendo ali a sua bateria de escudo, depois ele também tirava mais um piloto energético, pra não correr o risco de... E também sair do Supraiblock, né? O dos objetivos. É, claro. O primeiro objetivo, e eu falo que o objetivo ia ser evitar aquela desligada de injuntor. Mas também pode ser pra evitar o Supraiblock. É, mas o legal de injuntor é interessante ali, porque as baratinhas vão conseguir bater, hein? Sim. Pessoal, amigos protótipos do meu Brasil, aprendam, entendam uma coisa. Nunca deixem o piloto de Aitodes. Olha lá, ó, terceira base e a agressão é um barato, hein? Trabalhar, levantou a frente. O método tem que fazer mais, mais o imortal, rapaz. Não para de fazer o imortal, não. Né? Exatamente. E vai vir agora os erinídeos pra poder dar o primeiro combate enquanto as baratinhas passam. E aí, o Bull Nox tá somente no maximizou seu ataque ali e vai tentar entrar. E já possuiu a terceira, mas vai depender do que ele fizer aí. Sim. E aquele imortal ali, porque ele não tem que encarar muito pra frente. O método que não sei porque tá com essa pilha de dobra aí, avançando. Ele quer micrar os imortais, né? Sim. E o método vai tentando ali, contentar e o método conseguiu defender da tava dos oponentes, né? Que frustou os oponentes, se assim posso falar. É, deu um assustado, o oponente viu que o método já ia defender, essas baratas não iam ser efetivas, vai ter que mudar, vai ter que partir pra um macro agora na carreira, vai ter que pensar agora numa outra estrutura. O método tá criando mais fortale. É, isso que eu ia falar, é muito fortale para o método que também tá tendo a transladação dos seus tormentos. É, cara, será que ele vai ficar pulando de um terreno pro outro ali na metade das três bases? Ah, né? Prisma ele tem. Isso aí. Ou seja, ele já sobe os imortais, os tormentos vão subir sozinhos. Sim. E também vai pra ataque agora o método, né? Então o adversário com a terceira base, pra ser um momento, aliás, não tão bom, porque o adversário tem muito exército. Tô vendo aqui, né? E vem mais oito baratitas aí, hein, cara? Mara. Esse exército tá muito forte de barato. Olha ali, belo, que é um avivador método que se forçou o game e matou umas tropas do seu oponente. Amigo, quando alguém fala campo de força, é assim que se faz. Agora o jogo continuaria aqueles dois imortais tentando de acertar o forte daqueles imortais. Vê como é que vai ser. Seu adversário tem muito mais tropas que o jogador método. Focou os imortais, hein? Sim. Focou os imortais, hein? Conseguiu levar um... E o método dele sendo que tá deixando só atraso aquele imortal, né? Pra não perder o imortal. E agora ele vai estar atacando muitos, ele não fala muito, é muitos agnídeos mesmo. E aí o pior é que esses exerguenídeos vão influenciar nessa briga aí, porque eles vão ter o primeiro ataque, né? E as baratas vão bater depois com a carne amaciada já. Isso aí é. E agora o método de avanço ali tem que salve esse imortal, rapaz. Não gostei, mas tá na vida. Por que o método de avanço ali tem que usar o jogador método? Ele pode usar o blink que já foi pesquisado, né? Sim. O blink defensivo ali no caso. E a questão é o seguinte, faltou tropa de corpo a corpo aí pra poder bater nas baratas enquanto as baratas pensavam em quem atirar, né? O vulnox fez esse blink, essa tropa de corpo a corpo e fez a diferença ali, né? Derrubou o segundo imortal usando o exerguenídeo na frente. A observação carga tá saindo somente agora pro método. É, ele realmente investiu em tormentos, né? Vai ter, ó, agora sim, vai fazer as tropas de combate corpo a corpo. Podem faltar a carga, né? Ficar essa base vai ser negada se não tiver mais tropas aí, hein? Agora sim. Chegou o resto da galera, vai ter um pato pesado. E não pode parar de fazer imortal o método. Ou pode? E eu ainda digo mais, o imortal e fazer também os fanáticos pra dar aquela primeira pancada nas unidades. É, senão imortal vai ser focado muito fácil por causa da demora de ataque do tormento, né? O DPS do tormento é muito baixo. O detalhe, gente, por mais que a gente pare, o que quiser, esse jogo tá bem interessante pro método. E agora que o Zill tá tirando aqui, os templários. E, por favor, método, faça uma vigia pra andar com suas tropas. Correto? Hein? Positivo, enquanto não tem... Não, mesmo com ou sem, é bom ter uma vigia. É que já tem hidra... Já tem covil hidralística, já tem um purinho pra furtivo, é rapidinho, né? Na verdade, eu sou a favor de sempre fazer um ou dois vigias pra andar junto. Porque, sei lá, eu tô andando, sei lá, eu tô andando nessa parte do mapa, né? Ô, beleza, aí eu deixo uma vigia e recuo, correto? Hein? Não é uma unidade inútil que não vai servir pra nada. Uma vigia. Ô, Gustavo, parta a base já pra o Vulnogs. Vulnogs que tá começando a gostar do jogo, hein? Tá mesmo. Ele tá com uma tropa que consegue defender as bases, ou seja, ele tá... Ele tá... Em estado defensivo lá, ele faz aqui, eu consigo defender, eu vou começar a aumentar... As minhas tropas, a minha macro, e eu sei que eu consigo segurar qualquer ataque. Mas o Method tem uma coisa que pode ajudar ele, que é a tempestade, nesse sentido. E puxou a quarta base e o Method, e agora, hein? Ou seja, é um combate que só o Tom pode ganhar esse combate. Desde que ele não perca esses tempos supremos, né? Cara, sabe qual a parte chata? É que o Method está com a vantagem de aprimoramento de uma besteirinha só por causa da carga de fanatic e do Blink, ou só por causa da tempestade. Não mais. A questão é, ele tem que... Ele mofou, foi... Eu vi aqui. Não, não, mas já tá. Os três, a vez quatro. Mas olha o seu adversário, ele tá atirando o Method, ele não pode perder essas tropas ali. Um velho que me dá tempestade, à toa, Method! Relaxa aí, rapaz! Não, ele vai perder a firma. Ele vai cair sem fanatic, o combo de uma boa maciada nas tropas do seu adversário. Ele vai ficar ali fanático de só avançando por cima do seu oponente. A gente imortal atirando. Vamos ver como é que vai ser o engage e melhor para o jogador Zerg, oponente. O que tá tudo melhor nesse engage? Tem muita diferença entre tropas e já praticamente igualou a parte macro, hein? Agora o método tem que recorrer essas tropas e tirar rapidamente tropas novas, porque ele vai ficar sem unidades para defender desse punch aí, ó. Olha ali, o cara tá tentando avançar pra cima dele, aqueles HP dele não tem energia, o que vai dar muito ruim. Eu falei que ia dar ruim, deu ruim pra caramba. A tarde, a hora eu avançar de novo, o nosso tá muito agressivo pra cima do jogador Method. Senti o cheiro de sangue, essa base já era. É uma chance do Method tentar repor alguma tropa aí, mas estão vindo 11 baratas em sequência, ou seja, a pressão vai continuar. Esse jogo aí parece que não deu muito certo, não. Foi certo, ele focou, lembra disso que tava com o engage, aí ela acabou de cair, o ataque continua GG, vitória do Nó. E só tava lá, e por isso aí foi semifinal, então tava tudo, todos os casteres vindo, né? É o famoso press start, press start. Mas você que tem que começar. E agora, bora pro jogo, né? Aqui embaixo, representando o clã Legion, temos o jogador Ghost. E no canto superior direito, representando o clã Host de Terrano, nós temos o PPW. O PPW, muda essa skin, cara, por favor. Né? Não, não, tá legal a skin. Não, é horrível essa skin. Gente, essa skin é bonita? Não, essa skin é horrível pro PS se confunde e o Exército se confunde com essa skin. Pior como foi, com os Nélis Vera, às vezes eu me confundo, não sei se a pessoa tá fazendo o Ex-Planetário ou se tá fazendo o... Cara, cadê o branco? Do upgrade, né? A Fortaleza? A Fortaleza ou... Ou comando orbital. E o PPW já tá fazendo a escota do seu oponente. Cara, por que tá... Ele vai tentar negar essa... Ele vai tentar negar esse quartel aí. E se ele conseguir negar o quartel... Ela é... Opa, atrasou o quartel. Ah, já valeu a pena, né? Já se o... Se o Exterminador é chegar logo. Sim. Observação aqui. E mais. Ele não criou o Exterminador, né? Né? Não criou. Isso aí, né? Temos aqui o lindíssimo jogo PPW contra Ghost. É, o PPW vai pra aquela abertura dele, né? De usar a pressão de uma base depois que faz a expansão. E o Ghost já puxou a segunda. Onde ele vai ver agora. Né? Se ele... Não... Não... É, o Scout ali vai achar que vai ter também uma segunda base pro PPW. Vai ver a tropa chegando na pressão, né? Uhum. Agora um estaleirozinho. E... O laboratório técnico lá na fábrica. Pra vir... O famoso tanque, marine e ambos naves. Já vaiando pouquinho o jogo, né? Se bem que, dependendo, pode dar boa pro jogador PPW. Seu adversário já tá fazendo a sua expansão. E se ele for marco, seu adversário, o PPW pode se dar bem com esse ataque. Tem que encaixar o timing agora, né? Uhum. Tem que ir com o timenzinho. Vai mandar um liberator pra uma base. Ué, cancelou? Poxa. É um... Uma Viking. Sei lá. É. É, botou uma Viking ali. Tem que ir com o jogo aqui, velho. Sim. Chão do Ardina, a gente tá vindo aqui agora ali. Depósito, ele já tá saindo. E seu adversário, tá. Não tá tirando o... SV. É, já percebeu que não tem ninguém, né? Sim. Então tá esperto o jogador Ghost. Tá esperto, né? O do Ghost. Já sabe que tem alguma coisa errada. Já tá ali, continuando ali, ó. O polo de engenharia pra esperar alguma coisa aérea. Ou fazer um... Um atumoramento. Uma estufa da ali. Aquela casa mata. É, vai dar uma sobrevida interessante. Se não houver tanque. Agora vai ter o primeiro tanque sendo feito. Cara, cadê o tanque? O time do TPW tá morrendo, hein? Cara, cadê o tanque do TPW? Tu juro que eu vi um saindo. Tá no meio das tropas ali na frente aliás. Ah, não tem não, não tem não. Ainda não, não, ele não tem. O TPW... É, mandou uma Viking que já levou um tiro do caramba. Ou seja, essa Viking aí tá quase no saco. Não tem... Ambu Nave. Né? Vai ficar pronto agora. E... E... Ó, essa Viking vai pro saco. Pronto, você já perdeu o ataque aéreo. Tchau. E agora o... O TPW ali perde... E não vai ter espaço, ó. E o tanque dele vai... O tanque do Bolshe vai bater de longe. E do TPW não. Sim. Isso aí. O jogadinho jogou vai. Ó lá. O joga avança. E tanque de segredo do TPW está armado agora. Entrando em ação... Vai pousar a Viking agora. Ele pousou a Viking. Mas... Só o seu adversário recuar o PPW. Agora vai ter que entrar em ação ali. O PPW... Vai ter que achar uma maneira de... Usar essa libertadora a seu favor. Ou... Segurar seu oponente, né? Enquanto tenta crescer no jogo. O PPW. Mas ali conseguiu matar aquela casamata. E... Aquele marine ali morreu. Nessa brincadeira. Ah! O salário pousa, meu. Você sabe que... E agora o jogador avançaria os tanques sozinhos ali. Estão pagando a conta daqueles marines. E em bela amiga do PPW que deu conta do assunto. Sabe o que lembrou? Esses lances finais. Os trapalhões. Não lembrou? Não, mas ele microu muito bem. Não, sim. Não, sim. Um DC eu vi aqui pra morrer. Os tanques passando, né? Uma série de eventos bizarros. Foi. Acontecendo ali. Se eu tivesse, eu peguei a música agora. Dos trapalhões. Aqui pra rolar. É. O pior é que o PPW tá... Muito atrás na parte econômica. O Ghost já... Já tá igual em exército. Já tá com a base muito bem defendida aí. Com esses tanques. Se colocar um tanquezinho em cima. Vai... Vai defender melhor ainda. Já... Já tem um liberator pra poder negar o... Qualquer cerco que o PPW fizesse sem suporte aéreo. E... O PPW recuou. É... Tá com os tanques já variados ali. E tem que dar uma... Uma reparada nos tanques. E não... E não tem tropa alguma. Porque ele tá querendo aumentar a produção de unidades. E não tem tropa pra defender, hein? Uhum... Que atacar com as tropas. Ela tava muito pra trás do PPW. Tá porque tá indo pra BC, hein? Agora pode ficar um pouco mais interessante o jogo pro PPW. Com esse BC. E já tá mandando ali a sua ciclone pra... Ter posto uma tropa aqui em cima. E forçar o recuo daquele libertador. Né? Cara, a questão é o seguinte. Se o BC sair... Ele vai fazer um estrago absurdo na base do... Do inimigo lá, ó. Ainda mais agora. Agora o seguinte. Se o inimigo sentir... Se o Ghost sentir que o BC vai fazer a limpa... O Ghost vai fazer uma base trade ali. E esses tanques levam tudo. Levam mesmo. Se o Ghost for esperto, é um amor. Ele ganha o jogo nesse momento do jogo. Os dois que estão saindo... É... Duas Vikings... É... Pelo Ghost... Que vão interceptar ali. Eita. Ó o base trade. O BC vai fazer uma terceira base. Na hora que não devia ter feito. Ele teria feito umas tropas no base do Sun. É... Cancela a base, PPW. Então, perder... Cancelou? Não. E ali o ataque do seu oponente. O velho vai ajudar a ter. Seu adversário. É um base trade de pessoal que não está tendo. Mesmo no momento do jogo. E o PPW tá tentando recuar suas tropas. Seu adversário não sabe o que faz nesse jogo. Seu adversário tá avançando. Agora ele tem que ir pra cima. Porque recuar não vai adiantar não. E agora o velho vai tentando avançar pra cima do seu oponente ali. Tanques estão armados. Aquele assílio do Battlecruiser ali atirou no próprio tanque. Não tem que falar daquele Battlecruiser traidor, né? Tentando matar o seu próprio tanque. Outro lado da lista, o adversário tá indo... Não tem que falar não. Veja, virou num canto, atirou em outro. Então aqui o jogo continua com aquele Battlecruiser dando apoio para o jogador BPW. O BPW tá fazendo somente agora a traição de asteroides, né rapaz? O computador é demais a traição de asteroides. E o BPW tem que ganhar o jogo mais possível. O BPW não pode perder sem parir os tanques do bravo em ação. Ele tem que usar todas as suas tropas também. O BPW podia voar sua base no último momento do jogo. Bom... É o pior que lá tem viking, né? Então lá ele voa as bases e as vikings vão atrás. Não, era voar antes do adversário entrar. É, agora... E continua aqui agora, Alex. Aquele tanque não vai sair. Aquele tanque ali acabou de morrer. O BPW tá buscando cadê o Battlecruiser, o BPW? O psíquio eu deixo. Já morreu? Battlecruiser ali... Morreu! O BPW morreu e agora ele vai gerir qualquer tanque. GG, vitória do time. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!